Está chegando o carnaval e nós somos pessoas responsáveis, então vamos ficar em casa e respeitar o isolamento social. Porém, isso não significa que a gente não pode o que, amor? Curtir o carnaval! Demais! A gente vai fazer uma festinha aqui em casa e a gente pensou na bebida perfeita pra essa festa. Como vocês podem ver, eu já estou preparado aqui, colorido. E prepara seu vinho que você vai fazer hoje uma sangria. E se você está pensando, ai, bebida cara, ai, bebida nada a ver com o Brasil, você está errado. Sangria não é uma bebida cara porque ela rende muito. E além disso, essa sangria que eu vou fazer, ela é geladinha, perfeita pro clima brasileiro. Basicamente, a gente vai precisar de seis ingredientes. Um vinho tinto, que não precisa ser um vinho caro. Temos também água com gás, suco de laranja ou a laranja pra fazer o suco. Frutinha, eu aqui escolhi a maçã, que é o que mais combina pra mim. Açúcar e uma bebida destilada. Que pode ser o conhaque, mas pode ser também licor de laranja, licor de limão, pode ser uísque, pode ser vodka. Só não pode ser uma bebida muito doce, tipo, sei lá, transgélico. Porque aí vai cagar a sua sangria. Experiência própria, Pedro já fez isso. Pra começar, claro, a gente precisa abrir a nossa garrafa de vinho, que pra mim é um pouco desafiante. Vocês vão acompanhar isso. Essa é uma receita pra duas pessoas, pra mim e pra Pedro, no caso. Se vocês tiverem quatro pessoas em casa, aí vocês podem dobrar a receita. Se vocês tiverem mais, vocês podem aumentar ainda mais a receita, só ir multiplicando todos os ingredientes. Momento de muita aventura aqui. Não sou bom em fazer isso. Eu sei que tem que tirar essa tampinha, né? Tirou? Tirei, cheguei na rolha, já é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, fazer assim, né? Não, mentira, não faço isso. Não é champanhe, gente. Ah, é verdade. Ainda mais com a faca de serra de cozinha. Ia demorar um pouco. Carnaval que meia, a gente se fala. Ai, meu Deus. O pior é que é assim, a gente poderia ter um bom saca rolo em casa. Poderia. A gente tem esse aqui que custou o quê? Nos cinco reais? É. Ai, eu vou ser muito julgado. Sou homeliez. Não me julguem. Vocês vão dizer, ai, não é assim. Tá fazendo tudo errado. É, eu não tomo vinho, gente. Eu tomo cerveja. Vocês acham que eu sou rico? O máximo que eu faço é tomar sangria. Porque rende. E é barato. Iiii. Eu tô sentindo que vai quebrar. Se quebrar, o que que acontece? Joga a roloia pra dentro. Por que não é de abrir assim? De rosca? Eu tenho uma boa curiosidade. Vocês sabiam que a roloia foi criada muito antigamente e o saca roloia só foi criado 100 anos depois? Eles abriam como? Quem criou a roloia sem o saca roloia? Se agora tá difícil, imagina aquela época, naqueles 100 anos lá. Não, vem cá. Depois de você pedir pro seu namorado abrir a sua garrafa de vinho, vitória, conseguimos. A gente vai colocar num bowl, numa tigela de vidro que você tem. Ela precisa ser um pouco maior do que a quantidade do vinho, que eu acho que é. Porque você vai botar todos os ingredientes aqui dentro e vai servir como um poncho. Sabe poncho que você bota uma concha e vai ser lindo? Ah, é poncho. Poncho. Ah, poncho é o que você usa. Poncho é uma roupa. É como um poncho. Hora do suco de laranja. Você pode fazer em casa ou comprar pronto. Mas se você comprar pronto, garante que você tá comprando um suco de laranja de fato e não aqueles que tem sabor laranja, porque aí vai ficar bem ruim. E a gente quer a quantidade de uma xícara. Mas se você quiser uma sangria mais levinha, mais docinha, você pode colocar mais. Agora isso aqui vai fazer muito barulho, então eu vou pedir pra Pedro de Estouro colocar uma mosca. E botar uma mosca carnavalesca, né? Não, amor, não invente não. Você me dá muito trabalho na edição. Quero uma mosca carnavalesca, mas que não pode botar a música assim, ah, bota aí vai de sangra, senão o YouTube derruba, né, eu acho. É. Então se vira aí, editor. Agora a gente junta o suco de laranja com o vinho. Depois de 400 vídeos usando essa tábua tema drinks, ela finalmente vai fazer sentido nesse canal. Porque a gente tá fazendo um drink. A gente vai usar ela para cortar as nossas maçãzinhas. Eu vou botar só maçã, mas você pode colocar também pera, pêssego, a fruta que você preferir. Quer dizer, só não uva, né? Porque é um pouco redundante, né? É, ou então uma fruta, sei lá, com caroço. Também acho meio estranho. Nem jaca, né? Não, a... Porra, uma jaca? Não. Tem um bom senso, entendeu? Usem o bom senso de vocês para escolher a fruta. Cortei minhas maçãs em pedaços bem pequenininhos, porque lembrem-se, as pessoas vão botar em copos. Então é bom que ela esteja em pedaços pequenos, porque senão, sei lá, a pessoa, né? Pedação assim, pode engasgar, né, menino? E aí, você coloca direto já na sua sangria. Isso porque a sangria vai ajudar a maçã a não oxidar. Se você deixar do lado de fora, ela vai ficar marronzinha. Dá para comer também, mas aí não já fica tão gostoso, né? A jaca não tem esse problema. A jaca não tem esse problema, pô. Bote jaca, bote jaca na sua. Agora a gente já pode colocar meia xícara de água com gás, que vai ajudar a dar uma leveza, a dar um frescor para essa sangria. E uma hidratação para você durante o carnaval, né? É, meu filho, eu vou explicar isso, vou explicar. A sangria, ela é, como diria nosso amigo Turano, uma bebida completa. Porque ao mesmo tempo que você bebe o álcool, já vem uma frutinha, já vem uma glicose, já vem uma fibra. Então você vai ali já se nutrindo. Não tem a saca, quer dizer, minha experiência. Vamos agora chegando ao final da nossa receita e você viu que é bem simples. Eu vou colocar agora açúcar e a nossa bebida destilada, que no caso vai ser um conhaque bem ruimzinho. Então se você tiver aí um grã-marnier, um licor de laranja xiquerésimo, vai funcionar melhor, eu garanto. As quantidades. Eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar e a mesma quantidade do nosso conhaque. Mas se você quiser uma sangria mais doce, é só colocar mais açúcar. E se você quiser uma sangria mais potente, mais forte, uma coisa assim, carnaval louco, você bota mais bebida destilada que vai dar aquela levantada. E antes de terminar, uma dica. Se você quiser fazer com o vinho branco, também pode. Fica até mais refrescante. E daí você pode fazer uma sangria com abacaxi, uma coisa bem tropical, né? Com manga, ó, carambola, carambola, pô, boa ideia. E jaca! Não desiste da jaca, cara. E aí lembra que eu falei que essa sangria é própria pro calor do Brasil? Então, até agora ela está quente, correto? Ao invés de você gelar ela e aí depois deixar ela amostra e aquecendo, você pode colocar do lado da sangria um cooler, um baldinho com gelo. E aí as pessoas vão se servir pegando gelo, colocando no copo e depois colocando a sangria. É uma ideia genial, diga aí. Diga aí se não é uma ideia genial. Enquanto eu me sirvo, eu quero fazer um agradecimento mais do que especial pra nossa amiga Cris, que é uma espanhola maravilhosa que nos apresentou essa receita. Falou assim, como é que faz sangria? Vou ensinar. E aí, meu filho, a gente foi apresentado pra esta que já se tornou uma tradição entre nossos amigos. Sério, gente, todo réveillon, todo aniversário, todo evento que a gente faz com os nossos amigos, tem que ter essa sangria. Tuts, 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 nada, né? Música de carnaval aí, por favor. E com esse copão de sangria, a gente termina mais um vídeo aqui do canal, que vocês sabem, é especialista em trazer receitas muito boas e ao mesmo tempo muito acessíveis. Se você curtiu, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo. E escreve aí o que é que você mais gosta no carnaval. Eu estou morrendo de saudade dos blocos de Salvador, dos trios independentes, da galera na rua, daqueles cheirinhos de carnaval, sabe? Característico. Mas até lá, a gente vai curtindo em casa, coloca um som, faz essa sangria e tomem cuidado, pelo amor de Deus, não saia de casa, que a gente ainda está durante uma pandemia. Até a próxima. Música de carnaval